Hoje iremos falar do que vai vir amanhã, mais algumas informações adicionais referente ao jogo que ficou pendente também ontem que poderia ter acrescentado, o que eu vou passar hoje e também sobre minhas perguntas e minhas respostas no vídeo. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Nenksang Seiya Awakening, vamos conferir o que terá de amanhã de novidades. Para começar nós teremos aqui o banner, lembrando que a informação sobre o banner está no vídeo de ontem, link nos cards para mais informações. Mas Divino Pano Seiya, o Seiya Divino está chegando com o seu CR, é um CR que eu não recomendo vocês pegarem, só se vocês quiserem jogar com o Seiya, mas não é um CR que eu vejo com um tanto potencial, ainda mais que a gente pensa que o próximo Tirum, o Radamanx, que vai vir mês que vem. Então fica ligado nisso daí, eu não vou abrir as caixas do Seiya Divino, porque eu vou tentar pegar as caixas do Radamanx. E na medida que eu for tentando pegar as caixas do Radamanx, pode aparecer alguma peça do Seiya ou não, beleza? Fica uma dica aí para vocês. Aqui pelo, eu acho, não tenho certeza se a tradução está correta, mas eu acho que é adicionar o Cântico do Dragão no baú do Altar, tá certo? Não informa que os dias, eu posso estar errado? Eu posso estar errado, porque aqui é Cântico do Dragão, né? A tradução, e aqui em Baús Limitados, que no caso é baú que a gente tropa no Altar. Eu acho que é isso, vai ser muito bom, porque o Cântico do Dragão é meta para personagens atacantes de ataque cósmico. Então vamos lá, a próxima aqui, Clothshop, teremos aí a adição do Crisao, que falta a minha última peça. Olha só, se parar de ver a peça do Crisao na loja comum, vai ser muito chato. Eu acredito que ele vai migrar lá para a loja dos SS, né? Da poeira cara lá, que a gente não gasta, só a Pichuim. Vamos lá, próximo evento aqui, ó, o 5. Gato da Fortuna, que ficará até domingo, né? Para quem ainda está perto de rodar a próxima tentativa, tem até domingo ainda, para farmar gemas. Evento especial, que é a Pichuim, então não manjo muito. O item 6 aqui, ó, novo modo desafio. Acionar o modo de desafio do Santuário e o modo de desafio dos Cofres, que eu acho que é Cofres. Esses modos podem ser usados para completar quests de realização relacionadas. Estou falando aqui que vão ter novos modos de desafio de Cofres. Será que vai ter mais um nível de Cofre? Compartilhando aqui, ó, o Cofre ainda falta um desafio, né? Falta o Especialista, que se a gente pegar aqui o Espaço Astral, ele não mostra aqui, né? Mas ele tem mais um nível. Então, Cofre, o Altar, ainda falta mais um nível aqui, que é o Grande Mestre. Será que vai ser? Vamos descobrir amanhã também, porque a tradução aqui não ficou muito clara para mim. Eles também colocaram algumas modificações, finalmente. Eu espero que eu esteja entendido correto. Se eu não entendi correto aí, deixem aí nos comentários. Os volumes de habilidades no campo de Jorn serão atualizados. Que seriam essas aqui, ó. Mercado, eu acredito que seja isso. Pode chegar aí o Chiru Divino, o Minos, o Orfeu, o Xun Divino, né? Eu acredito que devem ser eles. O Mil, se chegar aí que Divino, vai ser muito bom. Que está precisando aí para esses personagens que... Eu gosto do Chiru Divino, não recomendo que investe nele, que ele gasta muito livro. Agora vai ser um bom investimento. Tudo vai mudar agora com essa atualização. Então, vamos ver se isso vai acontecer, se isso vai proceder. Agora temos nossas minhas perguntas e minhas respostas. Vamos lá. Também temos Q&A para você. Pergunta. Espero adicionar o evento de troca por Ikido Anime, né? Que é esse Ikido aqui. Já tem mais ou menos dois meses que não aparece ele na troca limitada. Onde a gente troca duas gemas por dia para pegar, se não me engano, dez fragmentos dele. Sei lá, eu sei que você gasta dez gemas para pegar esse Ikido Anime. Da mesma forma que vem online. E me falaram também que estava vindo o Valentine de Arpia, que eu dei mole e não percebi. E aí perdi a oportunidade de pegar o Valentine. Eu espero que venha ele na troca limitada. E desta forma eu consigo completar meu cócice aí, que falta o Valentine na conta, né? E eles responderam que vão adicionar em breve. Próxima pergunta. Espero aumentar a taxa de queda de buquê renascido na caixa de presentes de flores avançados. Aqui eles estão confirmando que as flores do Xiong, Sapuri, né? A casa dele, tem um drop rate inferior. Sacanagem, isso daí deveria ter um drop rate igual. A gente sabe que o único que tem um drop rate diferente é o dos deuses, né? SS, se eu não me engano, eles só vêm por evento. Aquelas flores roxas, verdes e azuis, se eu não me engano, eu acredito que não venham dos SS. Os SS são somente por evento. Detalhe, eles falaram em breve, né? E sim falar datas também. Ou seja, não vai ser amanhã e ainda teremos drop rate reduzida aí. E a última pergunta. Espero que a troca de pedra de renascimento seja lançada durante o evento Benção de Renascimento. Agora vamos voltar pra tela do jogo. Então, a Benção de Renascimento, pra quem ficou em dúvida, é essa pedra aqui, que é aquela que a gente faz a criação de cosmos, né? Eu também não sabia como eu estava adquirindo essas pedras aqui, tá certo? O que que acontece? Eu descobri essa semana, né? Nesse evento de invocação. Estava vindo nos eventos de invocação, em 60, 100, se eu não me engano. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo nos eventos aqui. Acima de 60 estava vindo. Ou seja, só se você desse tiro no banner que você conseguiria. Antigamente vinha na troca limitada, né? E eu consegui 21, como vocês podem ver. Então, na próxima vez que vir esse evento, eu poderei escolher finalmente um cosmo free-to-play conseguindo um cosmo que desejar. A primeira vez que eu vou ver isso que eu nunca vi um free-to-play conseguindo. Mas é porque eu estou há uns 4, 5 meses aí sem fazer esse evento. Porque já que não vi os cosmos que eu quero mesmo, então não vou gastar. Então fica uma dica aí pra vocês também. E se vir na troca limitada, se vocês tiverem bastante gemas avançadas, porque eu não recomendo vocês gastarem gemas na troca limitada. Vou deixar indicado esse vídeo aí nos cards. De forma que não é vantajoso você fazer troca limitada, né? A menos que você esteja aí com uma fartura de gemas avançadas. Aí sim, é um caso a se pensar, beleza? Mesmo tendo algumas desvantagens, mas é um caso ainda a se pensar. Menos de 600 gemas, troca limitada é um pouquinho furado. Tem mais algumas informações que eu gostaria de passar pra vocês aqui. Mas antes que eu passe elas, não se esqueça de chamar lá pro canal, com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Se você está curtindo a vibe do vídeo, beleza? Pra começar, vamos falar da loja Alquimia. Ó, vocês viram aqui, né? Shijima. É, acabei de postar o vídeo dele lá no NEMCL fazendo as invocações. Se você quiser ver o vídeo de invocações, quantos tiros que eu peguei, eu não vou dar spoiler aqui, né? Vocês poderão conferir lá, caso vocês queiram ver o último vídeo de invocações do Shijima. Dando tiro até pegar, beleza? Link nos cards, esse vídeo aí. Voltando aqui, então. Aqui, eu achei uma coisa interessante pra trocar. Eu não achei aqui tão legal. Mesmo essa coisa interessante ainda não é tão boa assim. Que foi isso aqui, ó. Eu troquei, eu tinha 197. Pelo menos o custo de diamante é 2. Eu gastei aqui 112 diamantes, se não me engano. E dá pra você trocar por esses baúzinhos aqui pra você aumentar a quantidade de tesouro do Grande Mestre, né? Vamos conferir aqui o tanto desse item que eu tenho atualmente. Ó, vocês não ficam falando pra eu ficar torrando aqui, ó, os meus recursos de inventário, porque eu sempre volto. Então, deixa aqui. Eu tô com 54, então se eu dividir aí por 5. 5 não, 4, né? Vai dar aí mais de 12. Então aqui, ó, eu consigo aí mais uns 12, mais ou menos. Eu vou conseguir rodar uns 13 a 15 aí do nosso GM, tá? Mas como eu não preciso de gema avançada e tal, aqui viria uns fragmentos de livro de habilidade a mais. Mas eu tenho mais de 30 livros atualmente, então tá de boas também. Não faço tanta questão. É legal se você tem muita, muita dessa energia da Terra. Lembrando que você precisa deixar o suficiente pra dar um número igual às demais aqui. Tem que fazer aquela matemática, o evento dura até hoje. Só que, esse evento, ele está bem abaixo do que vem na troca limitada. Pra quem não sabe, tem a troca limitada aí, que parece até o GM e tal. Você troca 3 pedrinhas dessa daqui, pelo menos a última vez que veio, né? Porque pode ser nefato. 3 pedrinhas dessa daqui por 2 daquele baúzinho que você escolhe qualquer 1. Ou seja, você troca 3 por 2. Aqui você tá trocando 2 por 1. Então aqui dá mais um prejuízo, né? Por isso que eu deixei algumas aqui, que caso venha essa troca limitada futuramente, com uns 2, 3 meses, talvez, venha na forma de troca limitada pelo GM, né? Aí sim vai ser mais vantajoso. Mas fica a sua critério, se você tá querendo torrar aí quase tudo, né? E sempre lembrando, deixa aí um número igual. Tem que fazer a matemática, a gente sai trocando tudo. Se você trocar tudo da Energia da Terra, na hora de você fechar aí o seu Tesouro do Grande Mestre, você não terá Energia da Terra pra fazer Tesouro de GM extras por dia, beleza? Então, beleza, esse foi o primeiro recado. O segundo recado é referente ao Desafio Ártico. O Desafio Ártico está de volta, né? A galera comentou ontem, olha, cadê o Desafio Ártico? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá aqui, pronto, eles não tiraram, né? Porque vão criar hate aí à toa, pra quê, né? E por fim, temos aqui o Templo de Poseidon. Ainda a gente não vai saber se teremos aí o lance de comprar o PVP Mili na segunda-feira. O que que acontece? Aqui, infelizmente, sumiu o evento, né? O evento tinha data de até 2 de fevereiro às 5 da manhã, né? Então, quando virou o dia de segunda pra terça, aqui foi bloqueado. Aí tem aquele lance, né? Será que nos próximos PVP Mili nós não conseguiremos comprar mais? Então, a gente não sabe se aquela repercussão toda foi efetiva ou não, porque o evento já estava programado pra fechar na madrugada de segunda-feira, tá certo? Então, a gente não sabe se aquilo que o Júnior fez foi efetivo ou não. E a gente não sabe se a GT voltou atrás ou não. Porque, afinal de contas, ela não alterou o evento, tá certo? O evento finalizou do jeito que ele era pra finalizar. Então, esse é o último recado. Então, suspense aí pro próximo PVP Mili, em fevereiro, agora. Daqui 3 semanas, nós iremos descobrir se vai ter alteração na data ou não. Então, é isso. Cavaleiros Amazonas, comentem aí o que que vocês acharam das novidades de semana. Eu fiquei bastante empolgado aí. Caso proceda a informação e a tradução que eu fiz, né, que não é uma das melhores, eu tenho bastante moeda aqui que eu parei de comprar, já que eu tô querendo Orfeu, estou querendo Minus, eu estou querendo Paution Divino, Shiryu Divino. Então, já estava economizando aqui e parei de comprar alguns outros personagens por causa disso. Você chegou a economizar? Comenta aí também se for finalmente a data pra atualização de amanhã. Ficarei bastante empolgado de jogar finalmente com o Minus e meu Orfeu. Vai demorar? Ah, agora vai ficar muito mais difícil aparecer um volume de habilidade que você quer? Vai, mas pelo menos vai ter mais opções e ao prós e contra aí. Então, vou encerrando o vídeo por aqui. Mais vídeos tem esses aí na tela, outros cards. E claro, nos vemos amanhã no próximo vídeo. Valeu e fui!